Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos! Fica aqui, sério, já se inscreva no canal deles se você não for inscrito. Todos serão muito bem-vindos. Olha, assim que eu gosto, já tá uma recepção maravilhosa, melhor que o hotel, né? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente. Eu vou passar algumas gírias pra eles aqui do mundo gay, o meu mundo, ele não conhece. Ele vai ter que tentar adivinhar essas gírias, o que significa cada uma delas. E ele vai tentar adivinhar, será que você consegue? Nossa, não sei. Se vocês querem ver, então, se ele vai acertar, se ele vai passar mico, se ele vai se ferrar, que eu quero que ele se ferre e passe mico, o intuito dele aqui no meu canal é exatamente isso, passar um mico, entendeu? Começamos pela palavra pico-mã, conhece? Nossa, man! Ah, não conhece? É verdade ou é uma palavra que não existe? Existe, é sério. Vocês poderiam, na verdade, já colocando nos comentários, tipo assim, coloquei pico-mã, aí do lado vocês já colocam o que vocês acham que é, e depois dá enter no final, quero ver o que vocês achavam que era cada um. Não sabe o que é? Nossa, faço a mínima noção. Parece o nome de fruta. Você tá passando a mão nele. Cabelo? É. Nossa, eu não creio. O que tem a ver? Os gays falam que cabelo chama pico-mã, sei lá, vou passar a mão no meu pico-mã, vou arrumar meu pico-mã. Tipo, sei lá, deve ter alguma coisa relacionada a peruca, né? Pico-mã, sei lá. Pico-manzaça. Pico-manzaça, ó. Poc. Nossa, pelo menos eu não vou acertar nenhuma, né? Você sabe o que é Poc? Não. Meu Deus, isso aqui foi o que ele vive. Não, mas tá aqui. Poc-poc. Poc, é tipo assim, um gay que ele é muito afeminado. Tipo, ele é Poc-poc. Tipo, aaaaaaah! Aaaaaaah! Elsa. Ai, meu, eu não acredito, ele deu a Elsa. Deu a Elsa? É alguma coisa a ver com a Elsa do... Não sei o que é. Eu vou tentar chutar esse daí. Tipo assim, tá no mercado, aí a pessoa não vai pagar e tipo, a gente fala, meu, ele deu a... É tipo, você roubou. Tipo, você deu a Elsa. Tipo, você pegou. Meu Deus. De alguém alguma coisa que você... Que não era seu. Você pegou. Você roubou. Mas quando você já ouviu alguém falar isso? Fala. Eu vou usar essas dicas com amigos gays. Meu Deus, eu vou ver se eles não ficam boiando. Ai, tá boiando aí. Nossa. Quem foi esse escroto que tinha ensinado essas coisas que nem existe? Padrãozinho. Padrãozinho não é uma gíria, né? Você falar que é padrãozinho é o negócio da mídia? Você ser padrãozinho da mídia? No mundo gay, padrãozinho é tipo assim... É tipo pessoas como nós, que são favorecidas de beleza, tem o mesmo corte de cabelo. Obrigado. Ou, sei lá, ela é mais bonitinha, ela é mais homenzinha. Ela é um padrão. Ela é um padrãozinho. Visto na outras pessoas, tipo assim, a POC como padrão, elas ficam, ah, padrãozinho. E falam como se fosse só algo ruim, mas eu acho que não tem nada a ver, né? É. A POC não é algo ruim, padrãozinho não é algo ruim. Eu vi muito isso no meu vídeo do Doutor Pelo Meu Corpo. É, idade. Porque eu tava mostrando isso. Ah, então deve ser isso mesmo. Ah, homem, eu tenho que fazer força na barriga pra tirar foto no Instagram. E o pessoal, você não tem direito de fazer esse vídeo porque você é padrãozinho. Gente, nada a ver, você acha que é padrãozinho, tipo de POC, não tem que levar como algo ruim. Sei lá, o povo gosta de problematizar tudo, né? Não tem essa. Eu considero acertar. Essa você acertou, vai. Ele acertou uma, pelo menos. Mas é uma gíria que é quase direta, né, a palavra dela. É padrãozinho, é, tipo, só padrão, sei lá. É, foi direto, não vale. Vale sim, só pode fazer uma, né? E esse? Saracutiã. É verdade isso? Cutiã. Saracutiã é uma palavra só ou são duas? Uma só. Mano. Saracutiã. Você já ouviu isso mais que uma vez na vida? Brincadeira, essa eu inventei, eu só pra... Água e sabão. Ai, hoje eu fiz um... Ah, não posso falar aqui, vai ficar muito fácil. Hoje eu soltou água e sabão. Alguma coisa relacionada à banho? À aparência? À própria aparência. A aparência, é. Tá indo, gente, tá caindo. Sem maquiagem? Quase. Ai, quase. Tipo assim, ai, eu soltou água e sabão. A pessoa tá toda rebocada, tipo, com uma maquiagem bem forte, não parece uma mancha, ela fala, ai, eu soltou água e sabão. Nossa, qual? Tipo, pra fingir que ela tá, tipo, natural, mas ela não tá natural. Se ele errar tudo, depois a gente corta o cabelo dele. Esse foi o... Trouxe a maquininha, inclusive. Acuendar. Existe mesmo? Essa existe, é real. Acuendar? É, acuendar. Cita uma frase que não é muito explícita, assim, que dê pra entender. Meu, olha essa drag, ela acuendou certinho, nem parece. Ah, tipo um verbo, então. Tô acuendo, tu acuendo. Acuendar é quando a pessoa pega o pinto dela, esconde lá pra trás e fica como se fosse uma xoxota. Você tá acuendando, tipo, escondendo. Elas colocam uma fita, filha. Fita? Aquelas fitas que cola tudo, assim, ó. Ela puxa desde aqui a cabeça do pinto e joga lá pra trás da bunda. Imagina a dor nas bolas. Meu Deus! Caramba, fica muito bem feito. Gente, ela esconde muito bem. Dá pra ver? Dá pra ver. Dá pra ver agora. Ai, aquela pessoa é muito Barbie. Barbie? Ah, essa eu tenho que descobrir. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, não me faça, não me faça vergonha. Esse é fácil, tem pelo menos que acertar uns três, vai. Eu imagino vários significados diferentes que dá pra considerar isso. Então vai, fala aí. Um, da pessoa ser muito montada, ser muito maquiada, ser muito fake. Ele chegou no primeiro mais ou menos, assim. Na The Week, só tem homem musculoso. Quando é uma pessoa muito perfeitinha, muito... Parece um bonequinho, aí fala, olha... É o excesso do padrãozinho. É, tipo, é, exatamente isso. Ai, olha a Barbie lá. E eles tudo assim, sabe? Tipo, dançando aqueles peitos enormes. É tipo, uma pessoa... É até que intuitivo. Uma pessoa meio que é fortinha, assim, toda bombadinha. Isso é uma Barbie. É considerado de forma pejorativa ou de boas? Não, de boa, assim. Ah, ela é Barbie. Porque é uma pessoa meio que perfeitinha, sabe? Tem um corpinho todo, um fortinho. É isso. Porque assim, olha o Ken, né? Sei lá, porque é Barbie. É gay, será? Gongar. Gongar. É. Ah, não me fala que você não sabe essa. Mano do céu. Meu, é a penúltima palavra, você tem que saber. Ah, filho, meu, você não para de ficar me gongando. Não ajudou em nada, né? Tem um verbo também. Dá pra falar, é o gongo, tem um gongo. Tem dois verbo. Zoar com a sua cara? Ai, Jota, é isso aí, acertou. É isso mesmo. Gente, ele acertou. Legal. Bem louco. Empolgante. É o último agora. Charubata. Charubata, existe mesmo? Cadê a gente? Gente, acabou. Era zoinho, né? Charubata. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, tem que fazer o quê? É só deixar o gostei aí pra gente saber que você gostou. E nos comentários eu quero muito que vocês vão acompanhando, tipo assim, Pico Man, igual tal. E vai colocando tudo nos comentários. E quando acabar, tipo, agora que acabou as palavras, você dá um enter pra poder saber o que você achava que era. É, mas sejam reais. Tem que ser honesto, para de ser safado. Depois de assistir o vídeo, você vai voltar pra poder fazer... Imagina o tanto de gente que não buscou no Google aquelas palavras que você inventou em Tupi Guarani. E as minhas redes sociais vão ficar aqui embaixo, como de costume. Onde a gente fica mais perto, aquele contato super gostoso. Então já segue lá nas redes sociais, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Ah, e obrigado por ter vindo aqui no meu canal mais uma vez. Ah, ele é maravilhoso, eu adoro ele. Fazer ponto aqui. Ele veio lá da força aqui e pariu. Ele veio de longe, gente, coitado. Ele viajou uma hora e meia quase. Nossa, duas horas. Sete horas de viagem. Sete horas, o cavalo chegando aqui. Obrigado por ter vindo e participado aqui desse projeto. Fico muito feliz, viu? Então, muito obrigado a todos e até a próxima.